Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o regue é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Toma brotada, dançada, rolada, papel, sonaiá Gata me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Na madrugada, dançada, rolada, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Na madrugada, dança, rolada, até o sol ganhar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero cantir com você Na madrugada, dança, rolada, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, vem balada, dança, rolada, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Até o sol ganhar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você